Você acha que eu vou te beijar? Sério, ela gritou de raiva, esquecendo sua imagem sagrada e as testemunhas da cena. É melhor beijar um sapo, pelo menos ele não fede tanto. Você parece um vagabundo, acha que eu sonhei com um casamento assim? Um casamento onde o noivo se atrasa e depois aparece parecendo um mendigo? Vou explicar tudo, o noivo tentou acalmá-la. Deixe suas explicações para você mesmo, eu não quero ouvir, a noiva gritou. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. A loira atraente conhecida como Katarina Johnson sorriu deslumbrantemente enquanto se olhava no espelho, filmando o evento em seu celular. Bem, meus adoráveis seguidores, eu não posso acreditar que esse dia chegou, ela disse, voltando-se para a câmera. Eu mal consegui dormir ontem à noite, só espero que minha maravilhosa maquiadora possa esconder as olheiras com maquiagem. Caso contrário, meu noivo fugirá quando ele levantar meu véu no altar. Katarina riu alegremente e depois ergueu a câmera, mostrando ao público duas meninas que estavam ao lado dela. Essas são minhas fadas madrinhas de hoje. Ei meninas, acenem para a câmera. Katarina deu a elas uma chance de sorrir para a tela do telefone e então voltou sua atenção para si mesma. De qualquer forma, meus queridos, em breve vocês verão meu look de casamento. Isso me faz querer chorar, pensar que hoje eu vou ser a esposa de Fábio. Tenho sonhado sobre isso desde que eu era uma garotinha. Eu imaginava que caminharia até o altar alinhado com flores onde meu príncipe encantado estaria me esperando e agora meu sonho está prestes a se tornar realidade. Espero que seus sonhos também se tornem realidade. Não deixem de acreditar neles, e claro, não parem de curtir meus posts. Continuarei compartilhando minha vida com vocês com toda a sinceridade possível. Beijos amores, até a próxima. Katarina mandou um beijo no ar para a tela e apertou o botão vermelho do telefone, parando a gravação. No entanto, assim que ela parou de gravar, o sorriso radiante desapareceu de seu rosto, dando lugar à irritação. Ela revisou a gravação e sorriu de má vontade. Eu tenho um rosto pálido, vou assustar todos os meus seguidores com essa cara, reclamou para sua amiga Paola. O tom alegre da blogueira e seu sorriso desapareceram. Paola olhou pensativamente para a aparência da noiva. Katarina, sua pele está bronzeada. Você voltou recentemente das férias, ela tranquilizou a amiga. Mas Katarina não aceitou o elogio. Ela se contorceu e exclamou, olhando com raiva para a cabeleireira. Ei, você está tentando me deixar sem cabelo? Você não pode ser mais cuidadosa? Eu paguei muito dinheiro para ter esses cachos loiros na minha cabeça e você simplesmente os pega e puxa meu cabelo. Que especialista inútil você é? Peço perdão, respondeu a cabeleireira, escovando o cabelo de sua cliente com mais cuidado. Ele já estava fazendo seu trabalho meticulosamente, mas Katarina sempre encontrava algo para reclamar. No quarto de uma mansão campestre, localizada perto de um lindo lago, estavam quatro meninas. Katarina, sua dama de honra e única amiga Paola, uma cabeleireira e uma maquiadora. As profissionais da beleza estavam fazendo o seu melhor para preparar a noiva, mas Katarina, que era caprichosa e tinha um caráter difícil, não ficou satisfeita com o resultado. O que você está fazendo? Eu mesma vou preparar uma maquiagem melhor. Eu não posso ficar sentado o dia todo esperando por você aprender a maquiar, reclamou Katarina. A maquiadora, sem discutir, lavou a maquiagem do rosto de Katarina e a reaplicou. Desta vez, Katarina avaliou o resultado e acenou com a cabeça. Agora está tudo bem. Não é perfeito, claro, mas vai servir, disse ela, elogiando a maquiadora com altivez. Para relaxar naquela manhã, a noiva e sua dama de honra decidiram abrir uma garrafa de espumante. Elas tiveram que abrir duas garrafas para registrar o momento em vídeo, pois na primeira vez Katarina pensou que não saiu espuma suficiente. Paola apenas encolheu os ombros, decidindo filosoficamente que quanto mais champanhe ela abrisse e servisse a si mesma naquele dia, mais fácil seria para ela suportar as travessuras de Katarina. Depois da primeira taça, a dama de honra decidiu fazer alguns vídeos também. No entanto, Katarina ficou insatisfeita mais uma vez. Paola, você está filmando, desligue imediatamente, ela gritou. Paola fez uma pausa e citou Katarina. Mas você queria que eu capturasse cada momento deste importante dia para a história. Katarina bufou e revirou os olhos para o teto. Ah, mas você tem que usar o seu bom senso e não apenas fazer o que eu digo. Estou filmando para meus seguidores, eles não estão interessados em olhar minhas espinhas. Eles querem a foto perfeita. Um dia eu tirei uma foto minha com quase sem maquiagem e não gostei. Além disso, você sempre tira fotos do meu lado esquerdo. Quantas vezes eu tenho que dizer que você deveria estar à direita, resmungou a noiva. Paola bufou e mudou a posição do telefone. Você está exagerando, seja você mesma, disse ela. Katarina queria se opor à amiga ingênua e explicar que nem tudo pode ser feito com sinceridade, mas ao pegar um vislumbre de seu reflexo, ela ficou com vergonha. Você é uma idiota sem braços, que tipo de sobrancelhas você está fazendo? Ela perguntou à maquiadora. Pelo formato, são sobrancelhas naturais, começou a explicar à maquiadora. Você é uma noiva, sua imagem deveria ser natural e gentil. Não é isso que você quer? Suavidade desejada e formato natural são a tendência agora. Desenhe sobrancelhas naturais em você mesma. Katarina ficou com raiva. Eu quero as minhas mais largas, ok? Refaça. Eu não falaria tão arrogantemente com uma pessoa que pode fazer de você um palhaço com uma pincelada, riu Paola, sentada no sofá com um copo de espumante. Suas palavras não envergonharam Katarina, ela deu de ombros. Paola, eu pago dinheiro a elas e espero receber um serviço decente, ela comentou, nem um pouco preocupada que a maquiadora pudesse ouvi-la. Então elas fazem seu trabalho direito do jeito que eu gosto ou dão-o fora. Certo, meninas? As garotas mencionadas se entreolharam, mas continuaram a trabalhar em silêncio. A humildade estava escrita em seus rostos e elas desejavam terminar o trabalho o mais rápido possível, deixar o quarto e esquecer Katarina como um pesadelo. Katarina olhou para a tela do telefone novamente e sorriu contente, voltando-se para sua amiga. Antes do casamento, eu ganhei tantos novos seguidores, ela se gabou. Tenho certeza que haverá mais ofertas de anunciantes. É a fama. Ah, não tenho dúvidas de que será uma extravagância, e não um casamento, comentou sua amiga com ceticismo. No entanto, Katarina Johnson, exultante com seu sucesso, não ouviu a ironia na voz de sua amiga. Ela gostava de ver os comentários em suas publicações. O nome verdadeiro de Katarina Johnson era Katarina Damasceno. A garota era de uma família rica, é claro que seus pais a mimaram e a criaram como uma princesa, mas não o tipo que precisava saber etiqueta, línguas estrangeiras e dança de salão. Katarina tinha permissão para fazer tudo, menos estudar. Ela preferia não fazer nada e apenas aproveitar a vida. Em algum momento, ela percebeu que queria se gabar de sua vida luxuosa para um grande público. Foi assim que ela se tornou blogueira. A persona de festeira rapidamente ficou obsoleta, deixando seu público entediado. Então, a garota criou uma nova imagem que estava mais próxima das pessoas. Ela começou a mostrar a um público de muitos milhares como ela ajudava orfanatos e órfãos, como ela ia para galerias de arte e eventos beneficentes, não apenas para desfiles de moda e shows. No entanto, esse estilo de vida começou a consumi-la como areia movediça. Ela se entregou à vida ostensiva, filmando cada momento para seus seguidores. Há um ano, ela conheceu Fábio, um jovem atraente que não nasceu em riqueza, mas construiu sua própria empresa de joias personalizadas do zero. A empresa rapidamente ganhou popularidade e gerou uma fortuna para Fábio. Fábio e Katarina se conheceram em uma sessão de fotos publicitárias. O gerente de relações públicas da empresa convidou Katarina como modelo, lhe pagando para anunciar em seu blog. A princípio, o jovem gostou de Katarina. Uma linda loira com um olhar ingênuo de olhos azuis e um sorriso sincero poderia conquistar o coração de qualquer cara. Então, eles começaram a namorar. Logo, Fábio percebeu as diferenças entre as duas Katarinas. A que estava ao lado dele e a que aparecia na frente da câmera. No entanto, ele fez vista grossa às imperfeições dela, porque estava apaixonado. Katarina insistiu em um casamento rápido e percebeu que queria reacender o interesse do público. Ela até pediu a Fábio que a pedisse em casamento na câmera, embora ele fosse modesto e preferisse manter esses momentos íntimos. No entanto, quem recusaria o pedido de uma noiva? Katarina não perdeu a chance de aproveitar o gancho de notícias. O evento foi precedido por vários meses de discussões sobre o casamento nos comentários dos seguidores, que estavam se perguntando que tipo de vestido a noiva teria, que penteado e que tipo de bolo. Uma vez que Katarina conseguiu isso, ela não quis parar. Ela percebeu que os seguidores de uma modelo grávida estavam literalmente enlouquecendo, adivinhando o sexo de seu futuro filho. Quando Katarina, sem esconder sua inveja, leu os comentários sobre as postagens de sua concorrente, ela percebeu seu próximo passo. Uma linda gravidez. Ela planejava encher seu blog com fotos que apelavam para o público mais vulnerável, como grávidas, mães que amamentam e meninas ingênuas sonhando com um lindo conto de fadas sobre casamento e um príncipe. Embora Katarina não se importasse se ela tivesse um filho ou uma filha, ela pensou que seria o projeto de negócio de maior sucesso. O cuidado das crianças poderia sempre ser transferido para babás. Fábio adorava crianças, então as conversas da noiva sobre seu futuro filho foram recebidas com entusiasmo. Ele acreditava que as crianças eram a prova de amor. O noivo não poderia imaginar que, para sua amada, elas faziam parte de um plano de negócios. Logo chegou o dia do casamento. Katarina se preparou para o evento, desejando cuidadosamente que tudo fosse perfeito. Ela queria que cada passo durante a cerimônia e a celebração fosse capturado em câmera. Ela prometeu a seus seguidores que compartilharia cada segundo do evento feliz com eles. Mas, não importa como Katarina planejou a comemoração, nem tudo deu certo de acordo com seu plano perfeito. A garota estava parada na posição inicial por meia hora, esperando para ir ao arco de flores ao som de uma linda música, mas o noivo e seu padrinho, Luciano, não chegaram ao casamento e eles não atendiam aos telefonemas. Talvez algo tenha acontecido com eles, Paola disse com preocupação, enquanto olhava para o relógio do telefone pela centésima vez. Eu espero que eles tenham sofrido um acidente e estejam agora na terapia intensiva, sibilou Katarina com raiva, segurando seu buquê de flores. Porque essa é a única desculpa que eles têm por estar atrasado. Paola engasgou, olhando horrorizada para o rosto da noiva. Katarina, você não deveria dizer isso. Fábio é maravilhoso, ele nunca faria algo assim sem motivo. Katarina apenas balançou a cabeça e apertou os dentes. Veja o que meus seguidores estão escrevendo, ela exclamou. Eles estão dizendo que ele me largou, que ele fugiu. Eles dizem que ele caiu em si e fez a coisa certa. Você pode acreditar? Fábio veio de uma família pobre, e eu ainda estou sendo julgada pelo meu passado. Eles até encontraram aquele vídeo em algum lugar, mesmo que eu tenha excluído graças aos advogados do meu pai. Eles dizem que a internet lembra de tudo. Eu construí minha imagem de uma princesa, tijolo por tijolo e se Fábio estragar tudo, não haverá casamento. Com isso, a garota desafiadoramente jogou um buquê no chão. Então, ela gemeu e se agachou desajeitadamente em seu vestido longo para pegar as flores. Naquele momento, o noivo e seu padrinho chegaram onde a celebração aconteceria. Eles estavam respirando pesadamente, como se tivessem corrido até ali. Mas não foi isso que chamou a atenção dos convidados, mas a aparência horrível e suja de Fábio. Seu terno, que Catarina tinha meticulosamente escolhido para combinar com seu vestido e ficar bem na foto, estava molhado, sujo e coberto de areia e lama. Estava com uma camisa molhada que grudava em seu corpo. Não havia nada a dizer sobre o lindo estilo de seu cabelo, fios molhados escuros na testa. Além disso, o homem cheirava como se tivesse se banhado em um esgoto. Não entrem em pânico, já estamos no lugar, gritou alegremente Luciano, abrindo os braços e tentando recuperar o fôlego. O noivo, como um verdadeiro herói, teve que passar pelo fogo e pela água antes de chegar aqui, ou melhor, só água, mas aqui está ele, pronto para dizer sim e beijar a noiva. Os convidados, que estavam inicialmente chocados com a aparência de Fábio, começaram a rir. Eles não entendiam o que havia acontecido com o noivo ou por qual pântano ele havia nadado para chegar ao casamento. Luciano foi capaz de neutralizar a situação, mas infelizmente, suas piadas não funcionaram com a noiva. O coração de Catarina começou a bater rapidamente, seu pulso ecoando em suas têmporas. Ela correu direto pelo corredor em direção ao noivo, Fábio, que havia acabado de sorrir e tentava em vão consertar seu cabelo com o punho. Ele congelou quando viu a noiva. Ele notou imediatamente o olhar no rosto de Catarina enquanto ela corria para ele. Você acha que eu vou te beijar? Sério, ela gritou de raiva, esquecendo sua imagem sagrada e as testemunhas da cena. É melhor beijar um sapo, pelo menos ele não fede tanto. Você parece um vagabundo, acha que eu sonhei com um casamento assim? Um casamento onde o noivo se atrasa e depois aparece parecendo um mendigo? Catarina, o que você está fazendo? Fábio perguntou, intrigado. Eu simplesmente não tive tempo para mudar de roupa, mas quem se importa? Eu estou aqui. Eu estou furiosa. Seria melhor se você não aparecesse do que aparecer desta forma. Você me envergonhou, me desonrou na frente dos meus convidados e na frente da minha família. Eu vou ser ridicularizada em toda a internet, você estragou o melhor dia da minha vida. Então, não vai haver um casamento, você entende? Catarina gritou, tentando acalmar a si mesma. Vou explicar tudo, o noivo tentou acalmá-la. Deixe suas explicações para você mesmo, eu não quero ouvir. A noiva chorou histericamente. Ela levantou bruscamente a mão e deu um tapa no noivo. Depois, a garota olhou para a palma da mão com desgosto, a limpou no vestido, virou-se abruptamente e saiu correndo. Seu casamento fracassado vazou rapidamente para a internet. No entanto, a garota só se tornou mais popular. Enquanto muitos condenaram seu comportamento, seu número de seguidores cresceu a cada hora. Catarina, que conseguiu escapar para o resort após o casamento frustrado, não estava mais preocupada com o fato de que havia agido mal. Ela iria perdoar Fábio, é claro, se ele rastejasse de joelhos. A popularidade de Catarina continuou aumentando, o que a deixou incrivelmente feliz. Ela percebeu que até as relações públicas negativas eram eficazes. Então, a garota aproveitou o momento, mas isso foi até Paola ligar. Ei, noiva em fuga, você viu as notícias sobre Fábio? Ou não há TV na sua casa? Perguntou Paola. Eu espero que ele não tenha se matado lá fora, ela respondeu. Na verdade, Fábio se tornou um tesouro local e um ídolo para milhares de pessoas, relatou Paola. Um empresário do Japão comentou que ele estava procurando por um parceiro com moral elevado e valores familiares. A empresa de Fábio conseguiu uma parceria importante com o japonês e com outras marcas. Catarina, você perdeu uma ótima oportunidade. Catarina franziu a testa e pulou de onde estava, derramando o coquetel gelado em sua barriga devido ao movimento brusco. Espere, o que você está falando? Ela perguntou. Você pode ir na internet e ler você mesma, aconselhou Paola, não querendo ser a mensageira. Catarina fez exatamente isso e rapidamente descobriu as últimas notícias sobre seu ex-noivo. Fábio e Luciano estavam a caminho do casamento na hora marcada. Seu carro parou em um semáforo e Fábio estava perdido em pensamentos, olhando pela janela. Seu olhar capturou a figura de alguns meninos jogando bola à beira do rio. O rio estava estreito com margens viscosas e havia rumores de que as empresas locais estavam despejando algum tipo de lixo nele. As autoridades fecharam os olhos para isso, provavelmente porque as pilhas de notas estavam obstruindo sua visão. O semáforo mudou para verde e o carro partiu lentamente. Naquele momento, Fábio estremeceu e gritou. Pare, pare. O motorista pisou nos freios. Felizmente, o motorista atrás também conseguiu desacelerar, mas perdeu a paciência, xingando o motorista da frente. O que você está fazendo? Perguntou Luciano, o motorista. Porém, Fábio não prestou atenção nele. Ele abriu a porta do carro e saiu correndo em direção ao rio, onde uma tragédia estava se desenrolando. Um dos meninos que foram para o rio recuperar uma bola que caiu já estava se debatendo na água. O garoto tentou pedir ajuda, mas imediatamente engoliu a água. Fábio só teve tempo de tirar os sapatos antes de correr para o rio. O menino já tinha ido para baixo. O rio era profundo e a água era turva. Fábio tentou encontrar o menino no fundo do rio, mas não conseguiu. Quando Fábio emergiu, suas mãos tremiam de tensão e medo pela criança. Luciano já tinha corrido até o rio e entrado na água barrenta. Os dois puxaram a criança. Outras pessoas que chegaram os ajudaram a sair. Fábio caiu de joelhos na frente do menino, colocou sua orelha no peito da criança e percebeu, com horror, que ele não estava respirando. Ele começou a aplicar pressão no peito do menino, bombeando água dos pulmões. As pessoas se aglomeraram em torno dele, alguns choraram, alguns chamaram uma ambulância e outros filmaram. Fábio não viu o que estava acontecendo ao seu redor. Ele estava focado em salvar a criança. Felizmente, um milagre aconteceu. O menino começou a cuspir água, recuperando os seus sentidos. Fábio sentou no chão, respirando pesadamente. Ele começou a tremer e pegou o celular, mas ele tinha caído na água. O telefone de Luciano também caiu na água quando ele estava ajudando seu amigo. O homem esperou pela ambulância e os paramédicos insistiram em examiná-lo. Só depois disso, Fábio foi capaz de ir para seu casamento. Mas, para sua grande surpresa, sua noiva não ouviu suas explicações. Infelizmente para Catarina, que só gostou da popularidade por alguns dias, os jornalistas divulgaram a história de Fábio. Eles contaram ao mundo inteiro sobre seu feito, fazendo do homem uma figura de gratidão aos olhos das pessoas. Todos riram de sua ex-noiva. Uma onda de negatividade desceu sobre Catarina. Ela tentou se justificar e até implorou a Fábio por perdão, querendo reconquistar o povo. No entanto, os olhos do homem finalmente se abriram. Ele perdoou Catarina, não queria machucá-la, mas também não queria um relacionamento com ela. Então, o brilho de Catarina Johnson desapareceu e a estrela caiu do céu para a terra. Você acha que pessoas como Catarina se dão bem durante toda a vida? Diga nos comentários! Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo!